Salve galera, vamos prosseguindo com a série de The Vampires 3 edição definitiva, estamos a 8% da terceira campanha do jogo e vamos continuando aqui a nossa série. De Osaka vamos para Aizo. Ameaça no leste. A legenda está toda diferente, olha o que os caras estão falando. Um dos cascos dos animais incitará os ânimos na batalha. Eu devia ter esperado Ishida cometer um muyão. Em vez disso, caminhamos para sua armadilha. Você não deve questionar o mestre. A obediência não significa nada se não for absoluta. É, eu tenho muito a aprender. Não aprenda muito. Ou logo o chamarei de mestre. Rebeleão. Mas não há tempo. Devemos nos apressar e destruir o exército crescente de Aizo que antes que se torne uma ameaça. Muitos habitantes não concordaram com esse levante e foram aprisionados. Se nós os libertarmos, sem dúvida levantarão armas conosco. Vamos lá então. Essa cavalaria japonesa é forte pra caramba, cara. É, mas os espadachim também são, cara. Vamos libertar os aldeão. Olha aqui. Ah tá, esse aqui é do bônus que eu comprei. Essa vila é amistosa a você, mas não posso dizer o mesmo em relação aos demais. Essa província é uma área de preparação para a guerra. Em questão de minutos, Aizo enviará seu exército. Não devemos perder mais nenhum segundo. O bônus fraco de Aizo são as vilas. Ele não pode recrutar os homens das vilas que não estão mais de perto. Tá regenerando comida aqui. Tá regenerando comida aqui. Cara, onde é que eu vou pegar madeira aqui, mano? Eu vou pegar o bônus fraco de Aizo. Esses animais aqui não tem alimento Tem mais aldeão aprisionado aí Minhas bases são sempre em lugar apertado Alguma coisa protegendo aqui Ah os macacos Eita travou Sim Ficou 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 O que é isso? 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 O tigre Quarenta, tenho que fazer santuário Pego madeira muito devagar Que loucura Aquela bomba faz ele desaparecer e aparecer no centro da cidade Para ele não morrer O que foi? O que foi? Espírito de ninja O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado Muitos de nós foram aprisionados por se recusarem a participar deste levante todo O que foi? Já vai para lá pegar madeira O que foi? 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 Essa madeira não sobe hein cara Agora O que é que não dá? Ah, aqui, ó. O que é que não dá? 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 Vamos lá! Construem-se logo! O que é? O que é? O que é? O que é? Uh unglaubeesa ale? Oh! C tamaño! Cada segundo perdido significa outro guerreiro que luta contra nós Cada ataque que eu dou lá é um soldado a menos que eu perco também. A questão é que está cheio. A questão é que eu acho que é um soldado. E aí 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 E aí